De 16 anos de idade e eu só pico na xéreca De 17 anos de idade e eu só pico na xéreca A roupinha quer se soltar, rompida, saída de casa Ela quer se revelar, com a maquinha de pisar Pra chegar ela na padela Com todos os braços que hoje essa doge quando cê dela E se ela dá pra ver se quiser, olha a chota pulando na pila Tota ou baixo, bota aqui Passa a pica na puta, basta, tota ou baixo, bota no Passa a pica na puta, basta, basta, basta Droga pra baixo, bota nela, pausa tudo me shifting a poça Já forte contei, já forte cont 31 Com a menina do bandão tá f%³ do de modal Cê tá nos stages, cê pra mim eENT P bouro A água que vai pra em dня Já ta tuh, cê tá me, cê tá me, cê tá me, cê tá me Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri